Bem, hoje é a segunda. Eu só vou gravar mesmo este trechinho a começar o vídeo. Porque o meu rico filho fez um pequeno almoço, assim mesmo. Olha as marcas. Ah! Tu deste o trabalho de fazer isto, meu rico filho? Que bem! Não, não é para ti, põe o barulho. Muito bem, as guardanapos. Obrigada, meu amor. Andaste outra vez com o copo na boca, não andaste? Está muito bonito. Está muito lindo, filho. Obrigada. Pequeno almoço do hotel mesmo. Cinco estrelas. Para nós temos direito a capuchino e a caneca da mãe, olha. Que lindo. Sim, senhora, adorei. Está muito bom. Obrigada, filho. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é com as minhas andrinhas para variar. Olhem, está um frio. Vocês têm noção que nós a semana passada, ou há duas semanas atrás, andávamos de manga curta, cheios de calor, e agora estamos aqui, cheios de frio, que eu cheguei a casa, cheia de frio, de trabalho. E lá dos vidros. Cheia de frio, de trabalho. Claro que é para variar, encostei-me um bocadinho no sofá, não é? Um bocadinho? Olha, não comeces. Comeces? Foi só um bocadinho. Um bocadinho? São quase cinco horas. Foi só um bocadinho. Foi só um bocadinho. O serviço foi puxadinho hoje. É porque é assim, são sete horas de trabalho, mas são sete horas seguidas, sem levantar o rabiosque do banco. Estão a perceber, gente? E eu só fui uma única vez à casa de banho a correr, que é para cumprir horário, para o carro estar a horas nos sítios. Porque eu gosto de cumprir horário. Bem, eu acho que foi um vídeo ou dois atrás que disse que não é fazer compras do mês, mas esqueçam lá isso. Eu não vou fazer assim aquela compra do mês. Enorme. Mas preciso de muitas coisas. Olha, não temos guardanapos. Não temos leite. Eu hoje de manhã queria levar uma maçã para o trabalho. Não tinha. O que é que não temos mais? Bananas. Pronto, isso é fruta. Não temos fruta. Não temos, assim, algumas coisas. Portanto, eu vou comprar. O leite? Vamos fazer um... Já disse, Fê. O papel higiênico. Papel higiênico, guardanapos. Acho que vamos ter de ir lá a pegar à vó. É, a minha só. Olha, se vocês vissem o estoque de papel higiênico da minha só, Ah, preciso de pastilhas para a loiça. Também não tenho. Se vocês vissem o estoque de papel higiênico e de pastilhas para a loiça da minha só, agora vocês surgiam. Eu acho que ela durante 10 anos não precisou de comprar papel higiênico. Bem, mas isso também não vem cá ao caso. Vamos então. Eu era para ir ao Lidl. Apetecia-me fazer as compras assim, tudo no Lidl. Mas está a chover muito. E o Lidl não é coberto. Não tem cobertura. E apanha-se, chugam. Mas o rotinante também é um shopping. É como se fosse tipo um shopping. Você pode ficar com a linha, apanha-me com a churra. Eles opinam, eles falam-me por mim. Vocês já estão habituados, não é? Como vocês dizem, a Catarina é uma chata. Ou uma senhora... Isso é Catarina é uma chata. Está a ser para falar. Não é a minha rica, mas foi a brincar que a senhora disse isso. Não foi a séria. Foi a brincar. A Catarina é só para falar. É só para opinar. E pronto. Bem, vamos então ao continente. Até porque eu acho que tem um alto aluno de 10 por junto. Por isso, se eu gastar aí uns 100 euros ricos. Bom, 10 euros para o cartão. Dá sempre para nem que seja para o gasoil. Não é um pingo doce. Se é novo por cá, convido-os a juntar-se à nossa família. Temos vídeos sempre às segundas, quartas e sábados. Vou-vos mostrar as novas granolas que chegaram da lua cheia clássica quando chegar a casa. Olhem. Olhem só. Eu disse assim. Não abram isso porque eu quero mostrar as granolas. Pois muito bem. As crianças abriram as granolas e comeram. E a chocolate é muito boa. Olha. Pelos vistos. Uma, sabe? Imensa canela que eu provei. E é maravilhosa. E a de chocolate também. Eu abri a chocolate. São mesmo muito boas. Mas depois quando eu chegar a casa eu mostro-vos e falo-vos um bocadinho então. das granolas da nossa joaninha. Que o site dela no insta é lua cheia clássica. Oficial. Arroba lua cheia. Oficial. Até agora. Vamos até ao continente então. Fazer as nossas comprinhas. E ver se não gosto muito do dinheiro. Pois porque tem que se poupar. Não é que isto. Olhem. O mês passado nem tem sentido o quanto é que eu gostei. Mas não foi assim nada muito especial. Não foi mesmo. Bem. Sem mais conversas. Se não eu pego-lhe aqui de empurrão e nunca mais me calo. Bora lá então. Para mais um vídeo. Aqui no canal. Olhem a chuva. Olhem. Olhem. Eu não sei se está assim por aí. Mas aqui está assim. A coisa está mesmo. Está chuva mesmo. Está mesmo a chover a sério. Tem que se andar com calma na estrada. Tem que se andar com calma na estrada. Tem que se andar com calma na estrada. Bem, eu o que for metendo para o carrinho Vou-vos mostrando aqui E depois em casa já não vos mostro os preços Vou-vos mostrando aqui Depois em casa mostro-vos só as coisas Assim, em geral Vou já começar então por levar uma latinha de feijão Que de 89 cêntimos Passou para 84 cêntimos Olhem, estes são os leitos escoatados Que eu tanto falo e não costumo encontrar Que fica por 1,85€ 6 leitinhos escoatados São muito bons E é destes que eu costumo levar Mas que não tenho encontrado com muita frequência Vou aproveitar que já estou aqui na entrada Estas são as napolitanas de cacau A 1,49€ Leite meio gordo continente Está a 82 cêntimos E vou então levar uma embalagem de 6 Olhem, estas pastilhas Power mais da Ultimate Estão a 7,49€ 150 cápsulas Eu vou colocar aqui no carrinho Ou não Vou antes à parte das pastilhas Para ver se tem lá mais alguma coisa Vou levar um binho branco para temperos 85 cêntimos a unidade Os cereais que queres, Catarina Olha, eu já estou aqui que estou De me sando Que cada vez em um bom para nós Olha nem este Olha, mas este Estão bons Olha as bolinhas Olhe da Nesquik A 1,94€ Olha Pode ser, filha, traz A minha ali Pronto Bolinhas da Nesquik 1,94 Ficam com 25% De desconto Ora, pasta dos dentes Vamos lá Vocês têm? Não tens, não tens, Catarina? Não tenho Trocaste as escovas recentemente Não, troquei de escova Também trocou-te Vou levar esta Não, vou levar esta 1,86 É uma das que eu gosto bastante Vou levar estas duas escovas de dentes Que ficam por 1,49 São marca Continente Não sabendo muito bem como é que está o jólio Venho lá em casa Vou levar um destes E um destes Um destes E um destes Que fica a 1,99 Cada embalagem Eu nunca experimentei o gel íntimo do Continente Mas acho que vou levar este Fresh Para experimentar Olhem também O valor também não é assim muito caro E pode ser que até resulte Uma esponjinha para a casa do banho deles Que fica por 85 cêntimos Um puffzinho para o banho Preciso de líquido da loiça E todas as opções que eu vi assim De preços acessíveis mais baratinhos É este que eu vou levar De maçã a 2,39 Olhem eu tinha visto esta opção Lá na entrada Certo Mas depois também estou a ver esta De limão Que custa 8,99 E aquela custa 7,49 Esta tem 60 cápsulas E eu estou assim Um bocadinho confusa Qual é que eu ia levar Aquela é Ultimate E esta é All in One Plus Rápida de solução A limpeza profunda Poder de desencrustação Eu acho que vou gostar mais destas Por causa do cheirinho a limão Mas acho que vou achar nestas Pelo poder Sei lá Olhem não sei Vou experimentar estes E vou levar um ambientador de limão Que fica por 1,39 Marca Continente Olhem vou levar este Remove Lodge Continente Que é muito mais barato Que o Select Bank Quer dizer É a 1 euro mais barato Acho que vou mesmo levar o Select Bank Para as juntas Lá da casa de banho Que lá na minha casa de banho Há uma tojeleira Que está a querer ficar preta E eu dei-te lá um bocado disto Custa 2,29 Sabias que o Continente é internet? Sabias que o Continente é internet? Claro que sabia És muito trangue O Cif Creme Desta vez vamos mesmo optar pela marca Continente Que está a 1,19 Porque o outro está a 2,74 Eu vou mesmo optar por este Com licença posso? Não Vamos lá ao papel higiênico Papel higiênico Scotex Acolchoado 24 rolos Por 7,99 Olhem aqui Está com 50% de desconto O meu papel preferido Para limpar o bumbum Riqueza Põe aí filhinho Para ficarmos com o bumbum bem limpinho Ah, guardanapos 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 Guarda Olha, olha quantos guardanapos Mas não quero desses Prefiro destes Senão vocês Ah, mas estes também São meios pequenos Olhem, vou mesmo levar estes 200 unidades Por 2,39 E são folha dupla Para limpar A baíça Uma coisa para matar formigas Não se deve matar as bexinhas Que nós somos amigos do ambiente Mas olhem, vai ter que ser Porque elas estão a dar cabo da dispensa toda Também gostes deste, olha Para matar de viés 1,49 Não, que esta é casa e plantas A devoradora aqui da planta Olha, 4,99 Não, leva-se esta Que vocês comem muita manteiga Desde o meu livro Ao tempo que eu não como manteiga 2,79 Não compensa esta Esta custava 3,29 Uma coisinha dessas 5 euros um pacote de manteiga Jesus 4,99 Siga Olha, grava aqui Olha Somos os reis da manteiga Faz um bem isso É, faz um bem isso A saúde Obrigada Mas queres que destes iogurts Para comer a granola em casa? Sim De coco De coco Não, eu também prefiro de coco Pousei esses, Miguel Um miminho Umas ruffles de tosta mista 1,59 Não vais gostar Não comes O que é que tu queres então? Diz lá umas para ti Ai não, Catarina Não entende Não mais com os picantes Nada de picantes Quanto custam? 1 hora de super 9 Igual é este De tosta mista Pronto, andai lá então Só que é de que é de chefe Não é mole Preciso de stevia Portanto stevia 1,45 Vou agora aqui O molho inglês 99 Cêntimos Que já me está a acabar também Olha, eu acho que isso está sujo Tive a sensação Que fica as mãos sujas O molho inglês Oh filho Vê se chegas ali Um atrás Que esteja mais Limpinho Ali atrás O que é isto? Isto está sujo O que é isto? Isto é soja, filho Não, não, não Muito soja Eu quero inglês Isto é muito soja Não é mole inglês Olha, olha aqui É sozinho Ai não é mole inglês Espera aí Mole inglês é isto Ai muito caro esse Não há, não se leva É muito caro Não há, não se leva Não é um bem essencial Não tem do continente, amiga Olha, não tem do continente Vou levar o vinagre do marido 49 cento Tempo que ele diz que já acabou Para de massas Vou levar então Dois esparguetes Que sai a 1,21€ Cada um Ah, amiga Se te fizeste muito mal Não estou levada com o arroz Porque eu já acabou Não te preocupes Porque eu também não Que calor vou levar mais? Esta massa está a 98 Esta maiorzinha Também está a 98 Vamos O asmato estava a 1,89€ Mas desapareceu Olha, mãe Faz assim Faz isto Olhem, sabem que mais Vou provar Também desapareceu O jasmin está aqui Não, está aqui O jasmin Quantas é que é? Está aí Vou levar duas destas Para experimentar Não, não Não, não Não, não Não, não Não Vou experimentar deste Dizem que também é bom E o vaporizado Nunca é hora que testaste Mãe, para matar Deus Tens de ovos vaporizado Mãe, para matar Deus Dá É açucarar a gosto Não pode É melhor Vamos lá Mas olhem O vasmato estava A um excelente preço Muito bom Ó mãe Faz assim Ficas com o que ele Olha, uma lasanha com ovo Que fica por 1,59€ Para as minhas compras Isto nem se devia dizer aqui Não, não, não Estes agora isto Maravilhas Isto nem se esquece Deia dizer aqui no vídeo Mas eu vou ter que ir À casa de banho Foda E não partas a massa Porque este chá E eu E eu E este chá Estamos com um grave problema Eu já venho Ora vamos levar Uns magníficos morangos Escolato branco Que ficam por 2,79€ Os chaminhos de pacote habituais 1,49€ Ora água mineral Gasificada Continente 1,19€ Olha vou levar uma caixinha de morangos Estou ali com etiqueta mas A diferença não é muito Nem sei Nem sei Ai eu estou cheio de calor Não sei gente Estou a suar de chubaco Estou a suar de chubaco Detestes valorizando Para dar joca Vou levar este malãozinho 3,07€ Estou a suar de chubaco Eu gostaria de amar Estou a suar de chubaco Estamos aqui com as comprinhas feitas, vim dar qualquer coisa aos miedos para eles comerem, mesmo aqui no Burger King. Eu tenho sopa em casa, o pai também tem qualquer coisa para o jantar e depois ainda quero passar no euro. Ora, criancinhas, jantadinhas, sabem porquê? Desculpem, porque eu ainda tenho que editar este vídeo, porque vocês vão vê-lo amanhã à quarta-feira. E eu tenho que sair de casa às quatro e meia da manhã. E eu pensei assim, meteu-se a Páscoa e eu pensei assim, olha, não vou gravar vídeo, mas eu não me sinto bem comigo própria. Não sei porquê, não me perguntem. Sinto-me em falta com vocês. E depois vem assim aquelas alminhas caridosas e dizem assim, ai não é nada, é por causa do dinheiro. Sério, a gente, a sério, acreditem de coração. Não me sinto bem, porque eu sei que há muitas senhoras, muitas de vocês estão à espera do vídeo. E na segunda-feira, foi na segunda? Foi. O vídeo saiu mais tarde. E quem me alertou foi o António, porque foi um erro meu. Porque eu, em vez de programar o vídeo para as duas, programei, sem querer, o vídeo para as três. E eu disse, ai Jesus, enganei-me. Mas não, eu vou chegar a casa. Os meninos já estão jantados. Eu tenho lá a sopinha. Vou fazer qualquer coisa para o pai. Vou acabar de gravar este vídeo. Vou editar-o com um bocadinho. Por isso é que eu já vos mostrei os preços aqui, que assim vocês já viram os preços. Porque a parte chata de editar um vídeo das compras, que às vezes vocês não entendem, é nós colocarmos os preços em baixo. Mas como tudo que eu levo aqui, vocês viram os preços. Agora é só mesmo dar uma vista geral e vos dizer quanto é que eu gostei. E posso vos dizer que não chegou a 100 euros. Tudo o que eu levo ali, incluindo pastilhas para a máquina da loiça, incluindo papel higiênico da Scotex. Prontos. Tudo o que eu levo ali não chegou a esse valor. Agora, vou só passar no Europopans, assim muito rapidamente, para buscar umas maçãs, e umas bananas, e fiambre, queijo, assim umas coisinhas mínimas que faltam. Porque é mais barato, porque a maçã aqui, assim acaba que eu gosto, vermelhinha, de derrincar, sabem? Durinha, que eu levo todos os dias para o trabalho uma. Ai, não trouxe as tostas, Catarina. Esquecemos-nos, filha. Umas tostinhas integrais que eu gosto de levar. Aqui estava a 2 euros e muito o quilo da maçã. E no Europopans, se esqueçam, a maçã está a 90 e qualquer coisa, 1 euro e 8. Não tem comparação possível dos preços. Vou lá no estante, então. Depois, quando chegar a casa, mostro-vos os talões, o total, de quanto é que ficou. De resto, olha, tem com o gelador cheio. Tão cedo, não será preciso fazer assim aquelas compras. Nada de especial. Até porque, olha, eu tenho gasto mais legumes. Porque eu à noite, eu sou com sopa. Para os meninos, qualquer coisa se faz. E para o pai. E está bom. E eu... Eu quero chegar além da maravilhosa. Ao verão, assim, jeitozinha. Estão a ver. Não é quando esteja além da maravilhosa. Que eu sou... Mas queria chegar aí com... Menos uns... Eu já perdi 6. Menos uns 10 quilates. Para me sentir melhor. Só por causa disso. Não é que eu não me sinta bem. Atenção. Mas é para a farda. Quando eu me sento, sabem? Não ficar ali aquilo que me deu. É só mesmo por causa disso. Não é por causa de mais nada. É para eu me sentar. Hoje vi a Fernanda. Lá no que é que eu a trato por dó, né? Fiquei muito contente com a notícia que ela me deu. Fernanda, um beijinho. Que sejas muito feliz. E é assim mesmo. Bola para a frente que atrás vem gente. Vou então ao Euro. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Primeiro se é que são estipos de frutas, depois... Podes, olha a mãe, faz como tu quiseres, estás à vontade, está bem? Ok. Prontos. Obrigada, Susaninha, por tudo. Espero muito que goste. Beijinhos para todos. Lua cheia. Pronto. A Joaninha, além da granola, enviou-nos também uma caixinha de amêndoas, de chocolate e de coco. Obrigada, Joaninha. Não era preciso, mas obrigada de coração pelo teu carinho por nós. Confesso que adoro as granolas da Joana. Muito boas. E o Toninho é tão louvido, são muito boas. E quero ser cliente da Joana, porque a minha dona vai andar toda a vida a mandar-me granolas, como devem calcular, porque a vida custa a todos, não é? Prontos. Como vocês, como eu vos contei ontem, os miúdos compraram, ai, os miúdos compraram, os miúdos comeram. Então esta é de flocos de aveia, centeio, cevada e espelta, trigo. Esta já vos tinha falado. Trigo, sacarreano, amêndoa, caju, nox, sementes de girassol, abóbora e linhaça, agave, açúcar de coco e canela. E eu não sei o que é que eles fizeram desta vez nesta, mas ela está com um sabor fantástico a canela. Olha, eu só vos digo que está maravilhosa. Aí está, está. Prontos. Cada saquinho custa, Joaninha, R$ 5,99, não é? Olha, mas isto está por imenso tempo. A nossa só acabou agora. E acreditem que isto é mesmo natural, é mesmo bom. Há pessoas que sabem fazer isto em casa, mas eu acho que o trabalho que dá, comprar estes ingredientes todos e fazer não compensa. E olhem, isto é muito bom. Depois temos esta, que é de choco e avelar. Esta tem aveia, centeio, cevada e espelta, trigo, sacarreano, caju, chocolate negro, avelar. Tem as sementes, que é girassol e abóbora. Tem cacau, agave e açúcar de coco. Eu acho que não vai dar tudo para me dar, não é assim? Vai, vai, filha, anda lá se tu consegues. Ai, não misturas as compras do euro, filha. Ou podes misturar, é igual. Olha, isto. Ué, isto não foi um bom, gente? Não é que é um bocadinho, é tão bom, não é que foi um bocadinho. Isto só para comer assim, isto é de quente. É. Vocês não têm noção. Muito bom. Adoro. Mas é que é muito bom mesmo. Não, é para as coisinhas. Muito bom. Eu peço-vos e torno a pedir. Mesmo que vocês não possam comprar ou não queiram. Sejam de dar uma ajuda. Ou não sejam adeptos da granola. Peço-vos, por favor, que sigam a página do Instagram da Joana. Lua cheia oficial. Estará tudo aqui em baixo na descrição do vídeo. E se puderem partilhar com os vossos amigos. Com aquelas vossas amigas mais... Mais fitness. Mais fitness, que gostam muito destas coisas. Eu peço-vos, por favor, que o façam. Eu já falei isto da outra vez e torno a falar. É uma miúda que temos mesmo que valorizar. Enquanto muitos miúdos andam aí a fazer sabe-se lá deles o quê. Ela está apenas a lutar pelo sonho da vida dela. Portanto, Joaninha, mais uma vez obrigada. Não só por me enviares a granola. Além dela ser ótima, não é? E eu vou adorar comê-la. Não vou negar que é ótima. Mas obrigada por dar-se o exemplo. Você é uma miúda fantástica. Mesmo sem te conhecer. É uma miúda licenciada. E luta pela vida. E eu olho para trás, que os meus 45 anos, que já sou uma mulher grande, e penso assim... Um bocadinho melhor, tá? Faz-me lembrar um bocado eu que tentei sempre lutar pela minha vida e pelos meus objetivos. De forma diferente, com rotas diferentes, com profissões diferentes, com escolhas diferentes. Mas sempre a tentar lutar pela nossa vida. Vou-vos mostrar então as comprinhas. Vocês vão ficar bastante surpreendidos com o valor que eu gastei. Pai, estamos prontos. Tu não pus estas coisas em cima da mesa, a minha Andorinha? Eu mostro por isto ou não? Claro que mostras. A gente mostra tudo. O que come de porcaria e o que não come. Aqui não há cá a enganar as pessoas. E ele ainda não me pôs as coisas em cima da mesa, ó velha-me Deus. Bem, vou ajudá-lo, senão nunca mais saímos aqui para fora. Ora então, tenho aqui em cima da mesa todas as coisinhas que trouxe. Vou-vos mostrar novamente. Não trouxe nada para ti, desculpa. Informar-te, mas não trouxe. Não vou colocar preços, porque já vos mostrei os preços no supermercado. Não coloquei nenhum item no carrinho sem. Vou-vos mostrar os preços. Só vos vou dizer mesmo o preço final. Trouxe então os cereais. Cada um escolheu um pacote de batatas. As napolitanas do pai. O feijão. Águas com gás. Os iogurtes de coco. O vinho de culinária. Os gelados. Vamos lá ver desta vez se me toca algum, não é? Porque eu não tenho sorte nenhuma com os gelados. Nunca me toca nenhum. A planta. Os leitinhos escoantados. Trouxe duas massas da milanesa. Que estavam mais baratas que as do continente. Trouxe então para experimentar. Dois pacotes de arroz jasmine. Nunca experimentei, nunca provei. Trouxe então dois pacotes de esparguete. Do continente trouxe também estes moranguinhos que estavam com etiqueta. Trouxe este molão. Trouxe, não, isto é do euro. Trouxe guardanapos. Uma embalagem de leite. Trouxe uma caixinha de lasanha. Trouxe a stévia. Trouxe os chuminhos. Trouxe águas com gás que ainda estão ali a verbulhar. E ali atrás tem então o inseticida. Tenho duas embalagens de gel de banho. Tenho uma menina chata. Tenho o Silitbank. Tenho o Sif, mas marca continente. Tenho o líquido da loiça. Depois tenho as pastilhas para a máquina da loiça. Trouxe este ambientador também. Estas duas escovas para eles experimentarem. Esta pasta dos dentes para mim, papai, que está a acabar. E o vinho tinto. Estas foram as comprinhas do continente. Do euro poupança. É o vinagre. Não, o vinagre. Do euro poupança eu trouxe. Um crujete. E eu? Abóbora. Meio quilo de queijo fica por 3,69 euros. Meio quilo de fiambre, 2,05 euros. Sim. Couve-flor. O tomadinho xerri estava a 2 euros e qualquer coisa ao quilo. Cenouras, ameixas. O Philadelphia é mais barato lá. Fica a 1,99. Trouxe a malheira. Massage. Bananas. Alface. Agora vou-vos dizer então... Ah, e o pão rico, sim. Também trouxe lá. O quê? O melão é do continente. Isto era mesmo... A exceção das batatas fritas, não é? Porque ele não faz faltar ninguém. O quico, o gelado... Pronto, isso não vai faltar ninguém, mas já se sabe que era mais ou menos isto que me estava a fazer falta para o arranque do início do mês. Temos as batatas fritas, é que não estavam a fazer falta, mas os cereais estavam a fazer muita falta. Os cereais estavam a fazer falta? Prontos. Não tenho a usar os cereais. Não tenho outra coisa para comer. Está bem, Catarina. Os cereais é a minha vida. É? Está bem, filha. Bem, vamos fazer quantas agora? Vamos. Eu digo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, nove. Ai, que bom! Isto é do continente. No aeropopanço, eu gastei. Estou se foca. 23 e 46. 23 e 46. As minhas unhas estão vergonhosas, gente. Vergonhosas. Sabem o que é vergonhosas? Eu acho que já não faço as unhas para ir há dois meses. Horrorosas. Estão horrorosas, mas vão ficar bonitas. Olha. Olha. Mete na abomantazol. Abinho, fica. No continente, gastei. 83. Vamos, vamos ver se foca. Foca na foca. Foca, rapariga. Foca na foca. 83 euros e 18 cêntimos. Eu acho que é 3 cêntimos. E então, vamos. Foca, rapariga. Em 40. Não. Eu digo-vos uma coisa. A minha Canon, eu tenho uma Canon. E a minha Canon é top. A nível de imagem e a nível de som. Só tem um defeito. Às vezes na focagem é um bocadinho lento. Não, mãe. Mas eu estive a ver o vídeo. Pronto, está bem. Não, deixa ver. Estive a ver o vídeo. Pronto, está bem. Agora outra conversa. A câmera da Sónia é muito melhor que a Canon. 83,18. 83,18. Mais? Gastei para aí 60 e tal euros. Gastei 106 euros e 64 cêntimos. Põe umas comprinhas de início do mês. Está bom. Estou a ficar uma moleia muito poupadinha. Onde estás? Uma moleia crescida. Confiem. Uma moleia crescida. Muito poupada. Não é isso, gente. Sabem o que é que eu vos vou dizer? Em primeiro, nós aqui pagámos muito mais de casa. Estou comendo isto. Olha, posso falar? Não, mas vou comer. Em primeiro, aqui nós pagámos muito mais de casa do que pagávamos na outra casa. Está bem que temos uma renda maior do que tínhamos lá. Também é verdade. Mas eu acho que com a idade, eu não sinto tanta vontade de andar sempre a comprar coisas para a casa como tinha na outra vontade, como sentia na outra casa. Mas também esta casa é de luxo, não é como a outra. Eu aqui há dia estava ali no sofá e estava completamente nostálgica a dizer que sentia saudades da minha outra casa. Tenho saudades da lareira. Eu acho que ainda não me adaptei muito bem a esta casa. Que saudades da internet. O que é que não te adaptaste, Susana? A open space. Ainda não me adaptei a open space. É muito privacional. Há pessoas que adoram a open space. É isto? Não, filha. É a conjugação da sala e da cozinha. Não, não é só a sala. É a sala, a cozinha e a sala de estar. Ainda não me adaptei muito bem. Se gosto. Gosto, claro que sim. Mas não é aquela coisa. Ter a cozinha separada e a... Não sei. Adorava muito a minha cantinha cozinha. Ai, mas pode estar a cozinhar e a ver a televisão, mas... Pois posso. Pode estar ali a cozinhar. Bem, obrigada por terem assistido a mais este vlog. Sem mais me despeço de todos vocês. Um beijinho muito grande. Sábado regressamos. Boa gente a estas gadanhas que estão horrivelmente feias. Quando é que tinha a janejada? Vou na quinta-feira. Então sei que era esta terça. Nesta? Na quinta, sim. Nesta? Ah, pergunta outra vez. Nesta? Ah, pergunta outra vez. Nesta quinta? Sim. Nem vem a casa. Vou direto. É logo de seguida. Vai lá-me contigo. Não posso filha, tenho que ir trabalhar. Eu vou lá-me contigo para algo de trabalho. Eu quero ver. Eu quero ver os aviões. Mãe, eu quero andar no teu carro. Eu quero ver os aviões. Não, a mãe não vai ver os aviões. Mas eu quero ir. Mãe, esse dia vai para Gaia. Mãe, eu quero ir a Gaia. Eu quero ir a Gaia. Eu só não vou-me dizer para Gaia. Mãe, eu quero ir. Um dia a mãe promete que vos leve. Já nos perguntaste uma vez. Mãe, acorda-nos às... Mãe, acorda-nos às horas que vais acordar. Nós vim temos uma roupa rápida e vamos contigo. Não é bem assim, filha. As coisas não é assim que funcionam. Bem, minhas... Obrigada por estarem aqui sempre a acompanhar-nos. Mãe, podes vir buscar-me aqui a casa de autocarro? Ai, eu acho que eu podia vir para aqui para o autocarro. Não, era só tu não subís. Era logo despedida. Faziam desviar, era logo despedida. Vá, beijinho muito grande. Sábado estamos cá... Olha esta. O que é que tu queres? Peste suína. Sábado estamos cá novamente com todos vocês. Obrigada pelo vosso carinho, pelos vossos comentários. Obrigada por tudo do fundo do meu coração. Acreditem que vocês são mesmo pessoas muito especiais para todos nós. Não são filhos? São, sem dúvida. É muito, muito bom encontrar-me com vocês. É muito bom o vosso carinho. Ai, eu adoro aquele menino que encontrei agora no continente. Eu não sei o nome dele. Eu acho que é... Como é que se chama aquele menino? É Hélder? Não sei também. Eu posso andar na minha escola, mas eu não sei o nome dos... Eu acho que ele é Hélder. Ele, quando me vê, faz-me uma festa àquele menino. Eu adoro aquele menino. Um beijinho para todos vocês. Obrigada mais uma vez pelo vosso carinho. Cuidem-se. E sábado, cá nos encontramos no sítio do costume, com a família chata do costume, e com a família chata do costume. Tchau, fiquem bem. Tchau. Diz tchau. Tchau. Tchau, tias. Eu vou fazer as neiras. Olha. Marro eu o chinal da minha mãe. E vou fazer as neiras e vou dar cabo na parede. Pratinha. Cuidem-se. Cuidem-se. E vou fazer as neiras 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 e vou fazer as neiras.